Ei, ei, está vendo essa sintonia que você perdeu, deixou escapar Foi um sinal vindo do firmamento sobre o homem Tente reorganizar seus planos, faça de si seu melhor abrigo Pois você nasceu pra ser e sempre será o seu melhor e eterno amigo Tente não focar em opiniões sobre derrotas, elas sempre vêm contra a mão Saiba que o eco da vitória grita alto em você As palavras a esbo em silêncio me conduzem ao caminho incerto Mas o destino me reconduz e a certeza traça o meu projeto certo A humanidade não quer mesmo refletir Mesmo em benefício próprio magoa como um convite a sair Ser feliz não é ter a vida perfeita, mas deixar de ser Vítima dos problemas, tome as rédeas da sua história, faça ela acontecer Ei, tente superar as barreiras das malditas incompreensões Cruze as fronteiras da dúvida que abalam o coração Erga esse olhar caído na direção de um novo luar Que emana a luz a alma feito um sol que logo te renascerá Tente confiar no seu silêncio Ele é forte e sábio mais do que tu pensas Foque nas suas conquistas, elas lhe trarão a solução Encontre seu lugar no mundo, ele mostrará quem tu és Pois às vezes um ego mal conduzido deixa a vida de viés Veja o nosso mundo Reflita bem como ele está Lembra daquele silêncio no teu peito Ele agora quer falar Você tem a voz A vida é agora e não amanhã Já faz tempo que o homem esteve aqui Traçando as regras para nós Vamos logo Que já tá na hora de esvar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau